Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Keila Leão, sou piscanalista, terapeuta familiar e hoje estamos aqui para falar sobre uma doença que causa a amputação de mil pênis por ano no Brasil. Isso mesmo que você ouviu. Eu recentemente li uma revista que anualmente mais de mil pênis são amputados no Brasil devido a uma grave doença. E esse é um tipo de assunto que não posso deixar de tratar aqui no canal. Trata-se de um tipo de câncer ligado à falta de higienização na região genital, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Urologia. Olha como isso é extremamente sério. Essa doença é totalmente evitável. Só para se ter uma ideia, em países da Europa e nos Estados Unidos, o índice é praticamente zero. Entenda que se for um câncer superficial e descoberto prematuramente, é retirado apenas a parte lesionada e o prepúrcio. Entretanto, se for um caso mais grave, é necessária amputação parcial ou até mesmo total do órgão genital. Nesse caso, o paciente passa a urinar através de uma incisão no pênis. Veja como isso é grave. Quais as causas desta terrível doença? Entre as principais causas desta doença estão falta de higiene na região íntima, fimose, HPV, excesso de prepúrcio, que é aquela pele sobre o pênis. Quais os sintomas do câncer de pênis? Que é um assunto que a gente quase não vê circular na mídia. Os principais sintomas são ferimentos com dificuldade de cicatrização, verrugas na região genital, secreções com mau cheiro, coceira na glande ou na fimose, aparecimento de ínguas na região pubiana. Então, como evitar esse tipo de câncer? Higienizar, gente. Higiene é básico, já falei isso várias e várias vezes aqui no canal sobre a importância da higiene diária. E entenda, é importante também a higiene após a prática sexual. Você teve uma prática sexual, vá tomar um banho, lave-se. É importante você verificar a existência de feridas ou vermelhidão na região genital e, principalmente, abaixo do prepúrcio. Verificar se não há fimose. Essas são as principais ações preventivas da doença. Então, agora que você está bem informado sobre esse assunto, eu espero que você possa se conscientizar e informar seus amigos, familiares, sobre esta doença tão fácil de ser evitada, mas que anualmente no Brasil, infelizmente, são mais de mil homens que sofrem o terrível pesadelo de ser amputado. Então, como aqui no canal nós temos, 90% desse canal é composto de homens. E quando eu vi esta reportagem, eu me vi na necessidade de alertar vocês sobre a importância da higiene. Então, por gentileza, se cuide. Para ser feliz, a gente precisa se amar, se cuidar. Tá bom? Um cheiro para todo mundo. E se inscreve aí no canal e vem te embora ser feliz.